A gente vai fazer um vídeo de pirata É, todo mundo vai gostar desse vídeo Se você, se inscreve no canal Deixe seu joinha e bora lá Vamos em alguns Em alguns Pirata Que é chamado Pena de Pau Vamos visitar Vamos visitar A gente tem que arrumar um barco Bacó Passei um barco, vem, tem Vem, vem Tô com uma bode Hã? Ah, vamos, se tiver boa Tem uma Vamos, Milena Vamos, se tiver mais Tô, doi, bota! Tô, doi, bota! Tô, doi, bota! Tô, doi, bota! Gota muito? Maravilha Gota muito? Gota muito? Iorul, nunca cansemos Gota muito a piada Gota muito a piada Achou! Os piratas! Vocês querem falar alguma coisa a mais? Estão assistindo vocês. Quer dar um tchau? Não, ainda não quero ainda. Somos os piratas, gostamos de caçar. Galera, inscrevam no canal nessa hora. Então, vamos lá na nossa boca. Segamos! Agora, vamos achar os piratas. Onde estão os piratas, galera? Não! Então, vamos ali. Somos os piratas. Aí, já deu o tempo.